Jurei ser fiel A você te amar por um dia Viver um romance feliz No perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Nosso amor é linda Brilhou na espada de um lutador Virou o poema Nos versos da canção Da nobre sedução Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Jurei ser fiel A você te amar todo dia Viver um romance feliz No perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Quero ouvir vocês agora Quero ouvir vocês agora Venceu a honra Do gladiador 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 Obrigado.